É o WG Splat Funk, tá bom? Dias na prisão, são dias tristes, obscuros Dias que parecem não ter fim A única certeza que temos É que o dia canta tão sonhada a liberdade, morô? Senhor, peço por caridade Continua me guardando dos maus ventures Livra-me de todo o mal, amém Só porque ando sozinho, meu trágico causa inveja Os bicos sonham Mas fica me olhando com mal intenção De olho no meu foguetão Quando eu saco minha F-800 Já pôr vinho, sai no portão E os fós continua cochichando na esquina Enquanto isso eu junto um milhão Vem com a cara de faca, eu sou desumilde, amigão Pega a visão, quando eu se encontrava Tanto afiado, atrás das grades Cê fez por mim, cê mandou algum laço de cigarro Ou escreveu pra mim Só não deixo do lado os manos de verdade Aqueles que fechou até o fim Na cadeia por você eu fui esquecido Mas eu resisti Por esse desprezo que você sentiu Na visão eu também senti Teve dias que eu nem dormi Mas hoje tô aqui Relatando tudo que eu sobrevivi Tinha dias que não tinha fim Tinha dias que não tinha fim Mas Deus cuidou de mim Tinha dias que não tinha fim Tinha dias que não tinha fim Tinha dias que não tinha fim Mas Deus cuidou de mim Sou mais um papelado que venceu O tempo é rei Deus é Deus, verdadeiro amigo Amigo é Jesus, aquele que morreu por nós na cruz Sou mais um favelado que venceu, o tempo é rei Deus é Deus, verdadeiro amigo é Jesus Aquele que morreu por nós na cruz 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 Faz a sua amigão, vai pensando que tá bom Quando eu tava na prisão, não tinha atenção Agora eu tô firmão, eu tô mutadão Só tocando minhas naves e meu foguetão O mundo gira, tipo roda gigante Água gira um moinho claro como diamante Quando vai girando, eu vou viajando Essa letra eu vou compondo para os minipos mano E vou relembrando o meu tempo de pivete Tudo era diferente, bala chiclete E os pipa no alto era tão bom As crianças com aquele sorrisão Brincadeira pega, pega pro lixo e ladrão Não resistia, a maldade era tão bom Mas a maldade imperou, tudo mudou Os pivete só fala agora de robô E os trabalha de boa pra conquistar Outros mete o ferro do lado de lá Sou mais um favelado que venceu O tempo é rei Deus é Deus, verdadeiro amigo é Jesus Aquele que morreu por nós na cruz Sou mais um favelado que venceu O tempo é rei Deus é Deus, verdadeiro amigo é Jesus Aquele que morreu por nós na cruz Aquele que morreu por nós na cruz É o WG Splat Funk, tá bom?